Oi gente, olha a cara de sono da gordinha, isso aqui é o resultado de uma noite mal dormida. Acordei cedo agora, vou fazer, hoje é sexta-feira, falta pouco, vou fazer o exame de cardiotocografia pra ver como tá o coraçãozinho do Luca e vou aproveitar como eu vou lá no PA, vou pedir pra fazer o exame de toque pra ver como é que tá, se teve alguma dilatação, alguma coisa do tipo. Espero que sim, essa noite foi terrível devido à falta de posição e muita dor no pubis, mas é isso aí gente, falta pouquinho, vamos ver o que vai dar. Tchau, tchau. Hoje é o último passeio do Luca na Barriga, a gente tá aqui em São José dos Campos, sem ter falha, tá bem bonita a decoração de Natal, já brincamos bastante aqui, ó. A Valentina foi descendo o escorregador, coitado, quase caiu de cara no chão, é muito íngue, mas tô gostando do passeio, bora andar pra ver se o Luca sai. E aí? Vamos girar? Vamos. A xícara do papai? Ué! Olha só o óleo. Vamos tirar, ó Vamos tirar, ó Vamos deixar o papai pronto O papai de fora ele quer pior O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Carnaval, Valentina Vai do lado, Valentina Vai consertar, Valentina Vai, Valentina, vai, Valentina Valentina abastou Abastou Seu braço não pode vibraçar Não dá certo Não vai dar certo eu vomitando em cima de você Não vai dar certo mesmo Eu vou fazer você comer Então, relaxa aí Vamos, vamos, vamos Não, eu já tô suando já Quer sair? Pede pra sair logo Quer sair? Pede pra sair, fala pra ele Quer sair? Pede pra sair Pede pra sair Pede pra sair Começou a rodar já O negócio Isso De levinho, vai Nossa, gente Ah, lindo O marido vai dar nisso Calma, devagarzinho Nossa, gente Devagarzinho Carol, devagarzinho Olha ali O povo tá no outro ele já Hã? Tá girando pra caramba ali Gente, não faz deles não? Não, mãe Só que olhar Dá muita tontura já Não tem como entrar Não tem como entrar Não tem como entrar Oh meu deus Oi, cara de pirulita Tem bebê aí? Tem bebê aí? Tem bebê aí? Tem bebê A CIDADE NO BRASIL 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 amanhã. Eu vou esperar mais um pouco. Ontem, como eu falei pra vocês, eu tomo chá de canela, eu tomei um copo, mas não fiz muito forte não. Coloquei meia litra de água e três pauzinhos de canela e tomei um copo, um copo sim. Não foi tão ruim quanto eu imaginava, graças a Deus. Durante o dia, fiz exercícios, caminhei agachadinha, eu fiz exercício na bola, fiz mocha bustão em alguns pontos de acupuntura e, por incrível que pareça, gente, à noite eu tive bastante contração, bastante mesmo. Foi muito bom uma sensação assim de, ai meu Deus, tá chegando a hora e Deus tá comigo. Eu vou aguentar o máximo possível. Até então tá marcado pra sexta-feira, entre aspas, a minha médica nem tá sabendo, né, mas é que ela falou que poderia ser na terça ou na sexta, então até então é sexta. E eu vou aguentar, Deus vai me ajudar. E daí, vamos ver o que vai dar, né, não vou ficar pensando, eu tô só tentando liberar meu pensamento e entregando as mãos de Deus e conversando com o Luca pra que ele venha, que venha com calma, que venha na paz, que vai dar tudo certo. Então, daqui a pouco, eu acordei, olha só, eu tô com a cara, acabei de acordar, gente. São sete da manhã e eu, na verdade, acabei de acordar, já tem uma hora que eu tô acordada e, mas a cara ainda tá inchada, né? E daí eu vou fazer o seguinte, vou pro hospital fazer o cardiotoco de novo, porque a médica falou que se eu não tivesse, não fosse teu filho na terça, eu teria que fazer o cardiotoco na segunda e na quarta ainda. Dia sim, dia não, eu tenho que ir no hospital e também vou aproveitar pra fazer o exame de toque novamente. E seja o que Deus quiser e vem, Luca, vai dar certo. Agora eu vou comer, depois eu vou tomar um chazinho de novo de canela, vou fazer uma chupução de novo, vou fazer tudo que eu fiz ontem e vamos ver o que vai dar. Depois eu conto pra vocês. Mua!